Bem-vindos ao canal Delícia de Ver. Esta máscara é maravilhosa. Ela rejuvenesce o rosto, limpa as imperfeições e impurezas da pele e faz você ficar com um rosto mais bonito. Basta prepará-la. A aveia é um dos cereais mais consumidos no mundo. Isso ocorre porque é rico em vitaminas e minerais. Este cereal é um dos cosméticos mais poderosos devido às suas propriedades hidratantes e esfoliantes e pode ser usado para fazer máscaras faciais caseiras adequadas para todos os tipos de pele. Para isso, basta misturar o poder regenerativo da aveia com o hidratante de leite e ovo. Esta receita caseira é muito fácil de preparar e os resultados começam a ser notados desde a primeira aplicação. Para fazer esta receita, você precisará de um ovo, uma colher de sopa de aveia e um pouco de leite. O ácido lático é presente no leite. É rico em proteínas e biotina, que atua como protetor contra agressões externas. O leite é usado na produção de muitos cosméticos, como sabonetes, gés e cremes, pois contém carboidratos, gorduras e proteínas que tornam um excelente hidratante para a pele. Misture tudo muito bem até obter uma massa densa. Aplique a máscara no rosto e lembre-se de que a pele deve estar limpa e seca e sem cremes e maquiagem. Evite a área dos olhos e deixe agir por 20 minutos. Retire o restante da máscara com água morna e seque a pele com uma toalha de algodão e sem esfregar para não irritá-la. Depois você pode aplicar o creme de costume. Muito obrigada por assistir!